Então, essa questão nos diz o que, professor? Bora! Vamos pra cima! Vamos fazer desse ano o ano da sua aprovação. Simone, deixa essas coisas que eu falo assim no começo que fica legal, tá bom? Simone é minha parceiraça que trabalha com a edição comigo. Vamos lá, Simone, pode deixar isso, viu? Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias. Ah, mas agora tá tudo normal. Esses softwares, viu? Tecnologia, viu? Eu vou começar a ler novamente então, tá bom, gente? Peraí que eu cliquei no lugar errado aqui. Me desculpe, me desculpe, o software deu uma engasgada aqui bem na hora que eu tava começando a ler o exercício. Mas tudo bem, já retomou, eu só vou recomeçar aqui. Talvez pra vocês não apareceu nenhuma informação diferente, mas aqui agora tá tudo ok. Então, retomando, vamos lá. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia, composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes, 287 a 212 a.C. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas. Arquimedes, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio seja 3 mil quilogramas, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia seja 0,8. Ou seja, gente, um coeficiente de atrito respeitável, né gente? E que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 N. Então Arquimedes mostrou ao rei Hierão o poder da sua descoberta. Ele pegou essa polia, associou as polias móveis, uma polia fixa, e puxou. Gente, semelhante ao que está no desenho aqui, ó, tá? Considere que os fios e as polias ideais, a seleção da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, e que a superfície da praia seja perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias usadas nessa situação por Arquimedes foi... Como é que é, professor? Gente, vamos imaginar que isso aqui seja um navio, vamos aproveitar essa figura que ele fez para pensar, né? Bom, quais são as forças que agem sobre o navio, pessoal? Nós temos a força peso. Sempre que perguntar quais são as forças que agem sobre o corpo, meu, pensa no peso, porque o peso sempre está ali, né? Peso. Quem mais, professor Boarroa? A força normal. Peso. Normal. A força de tração. Aqui no fio, ó. Peso, normal e tração. Mais alguma força que age sobre o navio? Claro, a força de atrito, né? Eu vou fazer aqui, ó, atrito em vermelho também, né? A força de atrito que age aqui para trás, né, gente? Claro, se o barco é puxado para frente, né, ou não é? Ali, ó, se o barco é puxado para frente, a força de atrito é contrária. Então, a força de atrito é para trás, tá? Tá? Tem que fazer a conta, tem que fazer a conta, tem que fazer a conta. Importante é saber o resultado, só não. Importante é fazer a conta. Muito bem, gente, como é que faz? O que está acontecendo aqui, ó? Esse cara, o que está acontecendo aqui, professor Boarroa? Gente, tranquilo, calma lá. Acontece que você tem um sistema de rodanas móveis aqui, ó, tá vendo? Rodanas móveis. A grande sacada de um sistema de rodanas móveis, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho desse vetor aqui, ó, só para poder aproveitar o desenho mesmo. A grande sacada é a seguinte, pessoal, tá vendo essa tração? É a tração que vai, meu desenho ali não está em escala, tá? Não está em escala. Essa tração é a tração que vai, gente, puxar o navio. Só que se ela está na corda, entenda uma coisa, ela não está só puxando para frente, ela está na corda, então ela está ali puxando esse sistema de rodana para trás. Ação, reação, é a mesma força, viu, gente? É a mesma força. Em outras palavras, se aquela força de tração que está na corda está ali porque está puxando o navio, então aquela força de tração que está na corda está puxando, rodana. É a mesma força de tração, nunca se esqueça disso. Eu vou até, só para não ficar muito complexo a referência, vou até tirar a notação vetorial, porque senão a gente vai complicar uma coisa que é simples. Então, eu tirei a notação vetorial, posso escrever um T aqui também e pronto. Entendeu o que está acontecendo? Aquela força de tração que está puxando o navio também está ali na rodana. Certo, professor Boarô? Certo. Gente, essa tração aqui, ó, eu vou chamar de T1, tá? T1, só para que você entenda uma coisa. Essa força de tração, T1 aqui, ó, ou então deixa eu simplesmente T, eu vou chamar de T' ou outro. Porém, gente, existe uma outra força aqui, ó, que esse sistema está fazendo, né, Boarô? Sim. E essa força, gente, lembrando, sempre se lembra de uma coisa. Quando você tem um fio em condições normais, em condições ideais, aquelas que a gente trabalha aqui, aquelas que são cobradas de você no Enem ou em todo lugar, a força de tração no fio é a mesma ao longo de todo o fio. Tudo bem? A força de tração no fio é a mesma ao longo de todo o fio. Então, esse fio aqui, ó, pensa nesse fio aqui, ó. Esse fio aqui, ó, que eu estou fazendo em verdinho aqui agora, para você enxergar. Ó, ele começa ali na parede, naquele suporte ali, ó, e vem até essa outra rodana. Ou seja, esse fio, todo ele está sujeito à mesma tração. Tudo bem? Todo esse fio aqui, ó, está sujeito à mesma tração. Então, ó, está aqui. Ó, está aqui. Essa tração eu vou chamar de T', tudo bem? Só para diferenciar daquela que eu já havia chamado ali de T. Pessoal, aqui tem uma coisa muito importante que eu quero que você entenda. Normalmente nós fazemos esse desenho na vertical, mas agora eu vou fazer na horizontal, porque o exercício está fazendo na horizontal. Eu preciso, ó, que você entenda, porque é isso que vai levar você à salvação. É isso que vai levar você à salvação do seu esforço, do seu estudo. O que vai ser aprovado esse ano, se bom Deus quiser. Eu preciso que você entenda que eu preciso de dois. Ó, nós utilizamos, pessoal, dois T''. Dois T' para gerar um T. Como assim, Boarô? Gente, nós não temos dois desses casos? Eu tenho esse e esse para gerar aquele T, em outras palavras. Eu preciso de dois T' para cancelar aquele T. Opa, então olha que interessante. Eu preciso de dois T' para um T. É ou não é? É verdade, eu preciso de dois T' para um T, né, Boarô? Logo, T' vai ser igual a T sobre dois. Gente, se você entendeu essa essência que eu estou explicando para você com muito cuidado, como se você nunca tivesse visto isso, se você está entendendo essa essência, você vai se dar muito bem na sua vida, você vai resolver qualquer exercício que envolva polias e rodanas móveis. Porque essa é a essência. E apenas essa é a essência. Basta você pensar nisso. Basta você pensar nisso. Para cada roldana móvel, a força vai ser dividida por dois. Ah, é, Boarô? É. Para cada roldana móvel, você tem a força dividida por dois. Já na roldana fixa, a roldana fixa vai facilitar o nosso serviço, o nosso trabalho. Vai facilitar. Por quê? Porque você vai passar uma corda, fica mais fácil para você puxar, mas ela não vai diminuir a força necessária para executar aquele trabalho. Tudo bem? Rodana fixa, roldana fixa não vai diminuir a força necessária. Vai facilitar. Por quê? Porque a corda vai ficar de um jeito, bom para puxar, mas a força vai ser a mesma. Já as roldanas móveis, o que elas fazem, professor? Elas reduzem a força que você aplica. Olha que legal. As roldanas móveis, elas diminuem a força que você aplica, gente. Ah! Então, olha só. Se aqui é T', aqui é T'. Se eu tiver aqui um T', por exemplo, aqui na outra cordinha, não tem como fazer esse desenho em escala, né, gente? Por favor, não tem como fazer esse desenho em escala. Então, se eu tenho aqui um T', por exemplo, e aqui também um T', o que eu posso afirmar a você, pessoal? Posso afirmar a você? Deixa eu ver como é que eu estou de espaço para escrever. Dá para escrever, vai? Ó, eu preciso de dois T's, duas linhas, para dar um T'. Entendeu? O mesmo raciocínio que nós tivemos aqui, ó. Dois T' para dar um T, dois T's, duas linhas, para dar um T'. Ah, é verdade, é verdade. Logo, T'', é, perdão, T duas linhas, é igual ao T', é igual ao T' sobre dois. E o que isso quer dizer, professor? Agora, isso quer dizer que esse raciocínio vale para quantas roldanas móveis você tiver. Ah, gente, agora que você recordou, esse exercício é um exercício muito bom, porque ele discute roldanas, fixas e móveis, e ele discute também força de atrito. Então, esse exercício é de um nível elevado na prova, tá? Essa foi uma das questões mais difíceis dessa prova, né? Quando isso caiu no Enem, nessa prova, uma das questões mais difíceis para você. Tá? Então, assim. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou discutir com você a força de atrito. Porque, veja só uma coisa. Gente, para que esse conjunto aqui se desloque, ó, para que esse conjunto aqui se desloque para lá, o que eu tenho que ter? eu tenho que ter a situação mínima, situação mínima ideal, em que essa força de tração aqui, ó, seja igual a essa força de atrito aqui, ó, não é? Essa força de tração seja igual àquela força de atrito. Em condições ideais, aquela força de tração é igual à força de atrito e ele vai se deslocando com velocidade constante, digamos assim. Ah, então, na situação limite, em que esse barco vai se deslocar com velocidade constante, né, ele faz uma força grande inicial, ele sai do lugar, depois que ele sai do lugar ele mantém o movimento, vamos pensar assim? Aquela força de tração é a própria força de atrito. Por que que eu fiz essa discussão com você? Porque agora eu vou pensar no cálculo da força de atrito. Ao calcularmos a força de atrito, a gente vai pensar, ah, veja só, a partir dessa força de atrito e a força que ele fez, a força que ele fez, ele falou, foram 400 N. Quantas roldanas eu preciso para ir dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2 para chegar no 400 ou menos. É esse raciocínio, só isso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora vai ser ganhar espaço para poder trabalhar aqui com você. Gente, só vou tomar um golem d'água rapidão. parará. Muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo bem, agora sim. Gente, força de atrito. Vamos resolver, professor Guaró. Força de atrito. Força de atrito. Como é que nós calculamos a força de atrito mesmo, professor Guaró? Gente, a força de atrito é igual a mi vezes a normal. A força de atrito é a mi vezes a normal. Lembra? O que é o mi, Guaró? O mi é chamado coeficiente de atrito, que nesse exercício vale 0,8. O coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia vai 0,8, tá? Coeficiente de atrito, 0,8. Vamos lá. Normal. O que é a força normal, Guaró? Força normal é essa força aqui, não é? Força normal. normal é sinônimo de perpendicular, tá? Então, aqui é perpendicular superfície para nós. E como é que nós vamos calcular a força normal? Nesse caso, a força normal equivale à força peso, tá? Nesse caso, a força normal equivale à força peso. Então, quanto que é o peso? 3 mil quilogramas. Não! Cuidado, hein? Pelo amor de Deus, você não pode errar isso, hein? 3 mil quilogramas é a massa, tá? Então, se a massa é 3 mil quilogramas, o peso, que é a massa vezes a gravidade, vai ser quanto, Guaró? Então, o peso vai ser 3 mil vezes 10, né, gente? A aceleração da gravidade é 10. 10 vezes 3 mil, 30 mil newtons. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, somos capazes de calcular a força de atrito. Força de atrito é 1 mil vezes a normal. Quanto vale 1 mil, Guaró? 0,8. Quanto vale a força normal? Força normal vale 30 mil. 3 vezes 8 é 24. Então, a força de atrito vai ser igual a 24 e 4 ó, 24 mil newtons. Gente, convenhamos, convenhamos que essa força de atrito é uma força de atrito respeitável. É, não é? 24 mil newtons, né, Guaró? 24 mil newtons, uma força de atrito respeitável. Muito bem. Então, a força que a pessoa vai fazer aqui, que no caso foi o Arquimedes, tem que fazer o que, gente? Tem que vencer esses 24 mil newtons. É, não é? Essa é a ideia. Então, a gente vai pensar o seguinte. Olha só que maneira tranquila e inteligente de pensar esse exercício. Pensa assim, essa força, essa força, ela vai ser de tal maneira que se eu colocar uma roldana móvel, só uma roldana móvel, essa força vai ser 24 mil dividido por 2. Porque é, é, não é, gente? Com uma roldana móvel, a força não divide por 2. A atração, a força de atrito, é ou não é? Em condições ideais, elas são iguais em modo. Então, você vai ter uma roldana móvel, então, uma roldana móvel, essa força corresponde a 24 mil dividido por 2, ou seja, 12 mil newtons. Não, 12 mil newtons não, né, Guaró? Tem que ser 400 para menos. É verdade, porque tem que tirar do lugar. Entendeu? Ah, se nós tivermos duas roldanas móveis, vai ser quanto? Esse exemplo, esse desenho do exemplo aqui, são duas roldanas móveis, mas isso não é necessariamente resposta, né, gente? Tanto é que nem tem alternativas aqui, é claro que não vai dar duas, dá mais, mais roldanas móveis. Por quê? Porque, ó, eu já vou escrever aqui para você, mas eu estou fazendo de cabeça um pouquinho para você entender, para você trabalhar comigo. 24 mil, se é uma, dá 12. Se são duas, dá quanto? 12 dividido por 6 de novo, ou seja, divide por 2, é dividido por 6 não, divide por 2, né? Divide por 2, depois divide por 2 de novo. Então, 24 por 2 é 12, 12 por 2 é 6. Ah, então, peraí, então, peraí. Então, já sei. Então, já sei o que eu vou fazer. Eu vou escrever assim, ó, N, N é o número de roldanas móveis, nunca se esqueça disso, né, a nossa referência é o número de roldanas móveis, N, e aqui a força F que a pessoa vai ter que fazer ali, é ou não é? A força F que a pessoa vai ter que fazer, tá? F em newtons. Então, vamos lá, se nós tivermos uma roldana móvel, gente, N é o número de roldanas móveis, tá? Eu vou até puxar esse cara para baixo aqui um pouco, só para deixar isso bem claro, para todo mundo entender, bonitinho, tá? O que importa é você aprender, porque esse é o ano da sua aprovação se o bom Deus quiser, tá? Deixa eu só escrever então uma coisa que, peraí só um minutinho, ali. Então, como eu puxei para cá, deixa eu escrever aqui, é, roldanas, ropolias, né, roldanas, móveis, móveis, como eu expliquei para você, como eu expliquei para você, as roldanas fixas, elas só ajudam a gente no sentido de facilitar a maneira com que a gente vai aplicar a força, mas ela não diminui a força necessária, tá? Então, vamos lá, Boarô, então, o número de roldanas móveis, vamos lá, então, se o número de roldanas móveis, se nós tivermos uma roldana móvel, quanto que é a força? Deixa eu botar aqui para o azul. Uma roldana móvel, qual é a força, Boarô? a força é metade de 24 mil, então, metade de 24 mil são 12 mil, olha só um jeito inteligente, simples de resolver, depois eu vou explicar para você no final desse exercício uma outra maneira de fazer, tá? Vamos lá, se eu tenho, se eu tenho, duas roldanas móveis, vai ser o que, Boarô? Se eu tenho uma aqui, divide por 2, dá 12, se eu tenho duas, divide por 2 de novo, então, é 12 dividido por 2, que é 6, aqui vai ficar um pouco apertado, deixa eu escrever, pular uma linha, 2, 6 mil, 24, certo ou não? Entendeu a ideia? Se eu tenho uma roldana móvel, cai para 12, se eu tenho duas, cai para 6, vamos continuar? Se eu tenho três roldanas móveis, Boarô, cai de novo, pela metade, você percebe que a gente sempre divide pela metade, por que a gente sempre divide pela metade? Sempre vai dividir por 2, e assim por diante, por quê? Por conta disso aqui, gente, a essência está nisso aqui, você tem que entender, que quando cair na sua prova, você vai acertar, se Deus quiser, eu preciso de 2t' para corresponder a um t, então, 2t' para dar um t, então, t' é t sobre 2, se t' é t sobre 2, eu vou sempre dividindo por 2, se nós tivermos 4 roldanas móveis, pessoal, aqui vai dar 1.500, entendeu a ideia? Ó, estamos caminhando, né? Qual é o nosso número mágico aí, ó, da questão? Temos que chegar a que valor? Ó, menor ou igual a 400, né, gente? Que é a força que Arquimedes fez, que ele falou lá, Arquimedes tem puxado o navio, com uma força F, paralela à direção do movimento, de modo igual a 4, então, vamos lá, aqui agora 5, 1.500, 750, é ou não é? É ou não é? Muito bem, gente, então, e agora? E agora? Se nós dividirmos por 2 de novo, ou seja, se nós usarmos 6 roldanas móveis, aqui vai ficar menos de 400, né, gente? Ganhei uma questão, dá 375, pronto, ganhei uma questão, ó, o que que acontece, professor Boaró? Acontece, e com 6 roldanas móveis, tá? Com 6 roldanas móveis, a gente consegue fazer com que essa força vá se dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, até chegar ao valor de 375 N, que é inferior, não é? A essa força aqui, que ele fez, que é de 400, ou seja, vai fazer o negócio sair do lugar. Então, nós precisamos de 6, pós-exercício, letra B, de bênçãos de Deus para vocês. Deixa eu só escrever uma expressão aqui, ó, é, a força que ele aplica, gente, você pode pensar assim também, ó, em função do número de roldanas móveis, é o seguinte, é, o, no caso aqui, né, a força de atrito, é aquele T, né, era aquele T inicial, né, ó, esse T inicial, que correspondeu à força de atrito, T dividido por 2 elevado a N, você pode pensar assim também, de forma geral. Aí, você vai fazer esse raciocínio aqui, você vai perceber, que para essa condição, nós temos um N, que tem que ser necessariamente, aqui, ia dar, e iria dar um número quebrado, né, de solução aqui. Nós sabemos que o N, ele tem que ser maior ou igual, a um dado valor, para que essa relação, seja, necessária. E aí, a gente viu, né, que tem que ser 6, ou seja, o N sendo, esse N aqui, que é o número de rodanas móveis, sendo maior ou igual a 6, isso já é possível, entendeu? Resposta do exercício, letra B, né, B de bênçãos dos céus para vocês. Gente, vocês, opa, vocês são, hum, meus orgulhos, eu sou muito feliz. Ah, deixa eu falar uma coisa para você, você precisa de mais tempo, para você fazer redação, você precisa, gente, pegar tudo num único lugar organizado. E eu tenho para oferecer para vocês, gente, que é o que me possibilita manter todo esse espaço de gratuidade aqui, eu tenho simplesmente a maior e melhor plataforma de ensino de física e de matemática para o Enem do Brasil para vocês. A minha física não é só para o Enem, é Enem, escolas militares, o Veste, o Unicamp, todo lugar do mundo. Tem uma turma nova, está aqui o microfone aqui, turma nova, começando agora, turma nova, gente, turma nova começando agora, em 13 semanas você vai percorrer todo o conteúdo, ainda dá tempo, criatura, acredita em você. Só que você tem que pegar tudo num local, né, para você poder concentrar suas energias, pegar tudo concentrado num único lugar, e fazer um monte de exercícios. Gente, eu tenho da ordem de 4 mil exercícios entre física e matemática, tá? A minha matemática é exclusiva para o Enem, a física não, física é Enem, escolas militares, Unicamp, Fashion, Unicamp, todo lugar do universo. Eu tenho turma 13 semanas, turma 13 semanas, começando agora, para você conseguir fazer todo o conteúdo até a prova do Enem. Eu resumi, eu tirei uma coisa ou outra, que a chance de cair é muito mínima, e deixei um conteúdo muito robusto para você, com muitos exercícios, gente. Só em física, eu tenho da ordem de 3 mil exercícios, estruturado e organizado para você. Sabe por quê? Porque você está cansado de perder tempo, gente, procurando exercícios aleatórios na internet, você está cansado de ficar procurando vídeos soltos na internet, é ou não é? Eu entendo você, tá? Eu entendo você, e digo a você uma coisa, você tem razão, você precisa concentrar suas energias, concentrar seu tempo, para que tudo dê certo na sua vida, se o bom Deus quiser, esse é o ano da sua aprovação, tá bom? Tchau.